Quer saber se tu tá num relacionamento saudável? Então vem comigo, levanta aí os 10 dedinhos e cada item que eu falar tu vai abaixando um, tá? Quanto menos dedos sobrar, melhor. Abaixa um dedo se tu tem os teus hobbies individuais. Abaixa um dedo se você tem liberdade pra sair com seus amigos, com as suas amigas e o teu parceiro, parceira com os amigos dele. Abaixa um dedo se vocês respeitam o gosto um do outro na hora de fazer uma compra no mercado, de escolher um filme, por exemplo. Abaixa um dedo se vocês conversam bastante sobre a área profissional um do outro sobre os sonhos. Abaixa um dedo se vocês dividem a conta no rolê ou em casa. Abaixa um dedo se vocês dividem toda a responsabilidade de limpeza de casa. Abaixa um dedo se cada um tem a sua privacidade dentro do relacionamento. Abaixa um dedo se vocês criaram as próprias regras do relacionamento de vocês e não ficam só repetindo regras que a gente aprendeu com a sociedade. Abaixa um dedo se vocês têm amigos em comum do casal. E por último, abaixa o dedo se vocês compartilham sonhos e planos futuros juntos.